Neste Conselho de Ministros aprovámos também a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2025. Esta proposta de lei será entregue no Parlamento mais ou menos daqui a 24 horas, cerca da uma da tarde, pelo Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Queria, sobre isso, destacar apenas dois aspectos. Um, dizer que esta proposta de lei do Orçamento para 2025 reflete, como transmitido ontem publicamente pelo Sr. Primeiro-Ministro, reflete as negociações ocorridas com o Partido Socialista, procurando relativamente ao ano de 2025, acolher todas as preocupações manifestadas pelo Partido Socialista. Portanto, Orçamento de Estado, aprovado hoje a sua proposta, entregue amanhã, reflete as preocupações e as negociações com o Partido Socialista para o ano de 2025. Reflete também o conteúdo do Acordo de Consertação Social, assinado na semana passada, de forma tripartida, entre o Governo, os representantes da maior, uma das maiores confederações sindicais, a UGT, e as várias confederações empresariais portuguesas. Obrigado. Obrigado.